Eu senti o amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer o bichinho, com seus pés, então ele se escala o chão Ele bate as asas, ele faz frio, frio, mas tem muito medo, é do campeão Ele bate as asas, ele faz frio, frio, mas tem muito medo, é do campeão Eu viro aqui Descubar